Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Então galera, vem gravar esse vídeo aqui A dica de como colocar um cabo composto no Saturno Porque tem muita dificuldade em achar o cabo do Saturno E eu fiz esse tutorialzinho aí Eu me inspirei muito no canal do nosso amigo Luciano de Dinossauro Games Que ele explicou como que faz também As ideias do nosso amigo Jacone também Um abração pra vocês Jacone E o Anacly também nos ajudou bastante Quero desejar esse vídeo aos três aí Que ajudou bastante a fazer esse vídeo E eu quero mostrar quais passos que eu fiz Como que eu fiz E espero que vocês gostem E se alguém tiver um Saturno parado aí Com certeza vai dar certo fazer esse vídeo, tá? E o bom também é que não perde o original E dá pra depois reverter o processo Sem deixar nenhum rastro de alteração feito no console, né? Pessoal, tá um pouquinho de barulho, tá chovendo aqui Não sei se tá atrapalhando o som aí E eu quero também falar pra vocês Que eu tenho alguns vídeos aí que vai vir Por esses dias vai vir bastante vídeo de aquisição Porque eu fiz aquisições aí E eu não consegui gravar todas ainda Então eu vou gravar e mostrar Todas as aquisições Tem de todas as plataformas Tem SEGA Tem da Nintendo Tem um monte de coisa Bastante coisa interessante E também tô pegando algumas coisas pra negócio Eu vou deixar sempre aqui na descrição Alguns links do Mercado Livre Pra vocês aí com preço diferenciado pra vocês Que é inscrito Se tem uma coisinha que eu pego Num preço bacana Ou revendo de algum colega Vai ter aí também Se vocês gostarem Vai tá lá Né? Se tem por alguma coisa Vai tá no preço bacana pra vocês Vou pedir pra você Que não é inscrito no canal Pra se inscrever Deixar seu like Compartilhar o vídeo Com seus amigos E nós estamos indo rumo aos mil inscritos Então eu quero pedir pra vocês aí Se não for inscrito Ajuda, tá? Pro canal crescer um pouquinho aí E é bem interessante E eu agradeço a vocês aí Que estão assistindo o vídeo até agora Pessoal Vamos lá então Ver como que faz O serviço aí A adaptação Vamos lá pessoal Então galerinha Aqui ó Já fiz o fio Juntei todos os terras Num lugar só E já Soldei as pontas dos fios De vídeo e de áudio Né? Então aqui já abri o console Soltei alguns parafusos Que é o mais rápido do vídeo Por aqui de lado Vamos partir agora Pra soltar O leitor e as coisas aqui Né? Primeira vez que eu desmonto Um Saturn Nunca desmontei um Saturn Na minha vida Então Vou aprender com vocês Aqui eu sinto soltar o flat Do leitor Aqui o de energia Deixa o leitor sair fora Aí sai fora o leitor Deixa o leitor no canto Vamos ver a carcaça aqui agora Vou soltar a fonte A fonte tem uns parafusos Aqui atrás, né? No caso são dois Isso aqui tá faltando um Tem mais esse parafuso Aqui Tá, vamos aprender como que é Tem um plug de energia Soltar Soltar aqui também Primeira vez que eu desmonto Ficou meio apreensível, pessoal Nunca desmontou Tinha medo de estragar alguma coisa Ah tá Aqui tem um plug de energia Na placa Então aqui embaixo Uma dica Eu não sabia Esses pinos aqui Entram aqui Tá vendo? Aqui Vai ter a conexão Dessa peça aqui Então cuidado Pra forçar Pra não estragar Deixa eu pôr isso aqui no canto Um pouquinho de sujeira Normal Vamos soltar aqui O flat Dos controles Tem mais alguns parafusos aqui Muito cuidado, né? Pessoa Tem bastante peça, hein? Aqui é a proteção da fonte Plástica Isso aqui tem que ter Pra isolar a fonte, pessoal Soltar aqui também Tem base, parafusos Da placa Se você não tem experiência Com determinado console Você tem que ir mais devagarzinho Na maciota, pessoal Sem pressa Não acaba danificando Alguma coisa Então aqui é a placa de proteção Eu acho que não chegou na placa Do Saturn, hein? Olha, pessoal Nem havia necessidade De soltar aqui na frente Mas tá bem sujo Vou acabar limpando Essa carcaça Então, pessoal Nesse primeiro aqui, ó Se eu mostro pra vocês Nesse aqui, ó Vai entrar o vídeo Vou pôr a foto Pra vocês depois E nesses dois primeiros É o áudio Então eu vou soldar aqui E já volto com tudo soldadinho Aí, galerinha, ó Soldei aqui já, ó Terra aqui O áudio, vídeo Tudo certinho Eu vou montar o videogame E vamos testar comigo lá, então Beleza, pessoal? Aí, galerinha, ó Eu fiz o quê? Eu peguei o Saturno aqui Aqui atrás Liguei Olha só ele funcionando, pessoal Funcionando Vou treinar um Pra vocês verem aqui Um jogaço clássico Do Saturno Olha só a qualidade da imagem Que ficou No cabinho Né? Ficou bem interessante E sem problema nenhum Até é interessante Mostrar pra vocês Aqui, ó Que ficou atrás Da tampinha, ó Tá vendo o cabo? Bem interessante Então Acaba não afetando E nada É só você Fechar com a tampinha Depois E tá Campeão do serviço Então, pessoal Vou encerrar o vídeo Por aqui Pedir pra você Que não for Se inscreva Pra se inscrever Deixar o seu like Compartilhar o vídeo Com os amigos E não se esqueça De deixar o comentário Que é muito importante Pro canal Vou deixar um pouquinho Do jogo pra vocês Aí, pessoal Do jogo